Porque eu não vou conseguir ficar trocando de tela, né? Mas, dá nada, vamo lá. Tela, quando eu troco de tela pra sair pro jogo lá, ele tá travado. E fecha o jogo. Esse jogo antigo é foda, que cê não... Esse jogo antigo é foda. Tudo de coisa de resolução, não bate mais, e tu bota a resolução maior e ele já não bate tão bem com a resolução, ele fica meio zoado. Tem que ficar ajeitando a resolução pra poder ficar certinho. Ele vai zoar tudo aqui, o coreto tá foda. Vamo lá. O jogo vai fechar, óbvio. Começando aqui 48, vou ter que me basear por aquilo ali. Eu tava aqui na vila. Aqui na vila ele anda mais rápido, parece. Aqui na vila ele. Fique um tempo e escutei-se. Can I be called her? Well, what can I do for you? So it is. Caralho, essa perninha do maluco corre pra cara. Good day! How may I my grandma? O que é que tá vindo no poção? Como é que tá vindo no poção? Olá, bom mestre! Bem-vindo à taverna da Siphon... Não, de um vídeo poção. O que é isso aqui? Estou feliz, que me chamo. O que te preocupa, meu amigo? Wow, o que posso fazer para você? Vou mais então, meu amigo. Eu acredito que ele ia andar muito rápido. É uma cara difícil! Está dando 14 de gold agora. Está melhorando um pouquinho. Não sei se eu posso melhorar ou trocar de arma. Não sei se eu posso melhorar. Não sei se eu posso melhorar. Será que vale a pena? Virar um... Cadê o dano? Por enquanto eu não estou dando nada. Duas mãos? Quero 30 de força. Ah, eu tenho quanto? 27. Bora. É, está com o mesmo atacho? É, está com o mesmo atacho? Agora está com o mesmo atacho. Para cá está com o mesmo atacho. Para cá mesmo. Para cá. Vem embora. Vem embora. Não dá nenhum... Um... R$100,00 lá não tem nada bolzinho aqui, bolzinho aqui uma mana que deu spell nada ainda não estou lembrando do spell o spell é o que eu acho cara, não estou lembrando desse spell eu tenho que achar spell aprender, comprar não estou lembrando meu deus, certo e aí estou aqui no discord se quiser entrar não deu vontade de jogar só que está meio zoada estou aqui na tela ainda mas deu vontade eu não posso fechar o jogo trocar o jogo tentar ir fora do jogo e voltar e tudo cai mas não lembro como é que pega mais gira esse jogo e aí 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 e 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 aí eu peguei no diabo lá e eu não peguei nem rodava meu pc na época eu nem rodava pc nem um não rodava direito imagina o dois e aí e aí aí e 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 aí o bagulho quebrava sumia caralho o bagulho quebrava não identificado e aí 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 a diferença e aí 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 o sul o jogo que joga nostalgia gente e essa classe nem sabia que tinha no jogo e agora e a água assim tá e aí e ficada da e tá bom O primeiro andar foi tudo, acho. Deixa eu ver. O primeiro andar foi tudo. Caralho, um arco bom. Arco é bom. Apesar de eu não sei se meu cara vai poder usar arco ou não. É bom. É um monge. Sabia que o Diablo 1 tinha uma expansão e tinha um monge. Acho que são 10 andares, não estou enganado. Só que não sei como é que usa magia. É um monge.